O que é a Toralcanta? Véi Meu sonho é ter um pacapim Se eu, véi Eu queria ter um pacapim seu aqui cantado Tui, 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 véi Por favor, por favor Eu te peço, eu sou aqui do Varmentim Interior da Bahia, por favor, manda um pacapim Desse seu pra mim, por favor Eu sou seu seguidor, véi Por favor, que a Toralcanta É ver se áudio me responde, por favor Estamos proibidos De transferir os nossos pássaros Para novos criadores Há mais de 10 meses Cada dia que passa Novos criadores Que iriam estar adquirindo uma ave De um criador legalizado Da onde que eles vão estar arrumando? Caso a gente não tiver pra passar Pra eles, esses que estão começando De criadores, né Irregular e de traficante De pássaros Então, cada vez mais Que demorar Voltar as transferências Mais novos criadores Ilegais estão surgindo No nosso Brasil Então, chegou Ou passou até da hora, né De o Ibama Tomar suas providências E voltar essas transferências Pra poder a gente ajudar Um menino como esse Começar com a sua primeira ave Da forma certa Da forma correta Que é criar legalizado Salve aqui do Criador Alcântara Tchau 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 Tchau